Música Olá minhas divas e divos, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje o vídeo é minha playlist de funk, tá? E como eu sei que vocês adoram esses vídeos de playlist de funk, é claro, eu vim trazer pra vocês Só que hoje, além de eu compartilhar a minha playlist, eu também vou dançar Feito uma lombriga aqui pra vocês, tá? Só que antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem um like aí pra mim, tá bom? Porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, entendeu? Você que gosta de funk Quero também que vocês se inscrevam no canal, se você não é inscrita ainda Vai lá que eu tô esperando você se inscrever, vai Um, dois e três Já se inscreveu? Não? Então se inscreve, diva E vem fazer parte da nossa família, tá bom? Eu quero que vocês também me acompanhem em todas as minhas redes sociais Que é tudo Verônica Ralha, Instagram, Snapchat, Facebook Eu tô sempre por lá, todo dia, encher o saco de vocês Eu cuspi, calma aí, gente, né? Bom, então bora começar Bora começar o vídeo, saber o que eu tô curtindo de funk Então vem comigo Bom, meninas, é a minha primeira música, tá? Da minha playlist de funk É uma música que, gente, ela estourou de uma forma assim Muito louca, né? E é claro que vocês já devem ter ouvido Que é essa daqui, ó Eu não preciso mais beber E nem fumar uma conha Eu sou presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você sentou no som Me deu onda Que vontade de te ver Eu gosto de você fazer o que? Bom, minhas divas Minha segunda música da minha playlist de funk Também é do MC G15 E o nome dela é Você foi diferente De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacional Uma sentada Daquela nervosa Mas o que é por mim Por fora de lutar De moda Minha terceira música da minha playlist de funk É do Nego do Borel Hoje é dia de maldade Minha quarta música da playlist Minhas divas É uma música muito legal E eu sou apaixonada por ela Que ela é da Ludmilla Com a participação especial Do Felipe Hatch E ela tem uma Pegada assim Sei lá Meia rap Meia rap Sabe? E eu escuto essa música Toda hora Eu coloco pra repetir Ela toca Eu coloco pra repetir Essa aqui, ó Ai, cansei, gente Tô dançando muito Tô muito cansada Bom, a quinta música Da minha playlist Gente, é muito legal Essa música É do MC Kevinho Tumbalatum Acho que assim É Tumbalatum Sexta música Minhas divas É do MC Livinho Tenebrosa Sétima música Da nossa playlist É da Ludmilla Sou eu Essa música é muito legal Gente Oitava música Da nossa playlist É de Ladin Tá? Rintindo o passinho Aperta o play Minhas divas A nona posição Da minha playlist É a com o MC Delano Remexe, mexe E a décima música E a última É do MC Sapão Me Já Muito legal Bom, meus amores E é isso Tomara que vocês tenham gostado Muito da minha playlist Tá bom? Baixa aí Tá? Se você gostou De alguma música Que tem na minha playlist Baixa aí Pra você ouvir também Bom, e é isso Não esquece Deixar o like E é isso Eu vou ficando por aqui Tá bom? Meus amores Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo Minhas divas Tchau 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 Tchau